Com o aumento de compras pela internet, as tentativas de golpes virtuais cresceram 108% neste período de isolamento social, de acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Veja na reportagem de Matheus Monteiro. O golpe virtual é conhecido como phishing, uma espécie de fraude pela internet. Os criminosos se passam por uma pessoa ou organização legítima na tentativa de roubar informações pessoais ou financeiras, como números de cartão de crédito e senhas. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, 73% dessas tentativas de crimes virtuais por meio dos phishings aconteceram via SMS. 39% das mensagens enviadas tinham a palavra COVID, 36% auxílio e 33% caixa. Essas palavras são utilizadas para atrair a atenção. A Caixa Econômica Federal divulgou recentemente em nota que não envia e-mails ou mensagens pedindo informações e nem realiza ligações telefônicas para a população. Também diz que não manda SMS com link. Na hora de comprar pela internet, então, o ideal é reforçar os cuidados.